Esse é o terceiro vídeo falando a respeito das ditaduras na América Latina. Se você não viu os dois anteriores, assiste. Vamos começar. Na Bolívia, a divisão política e ideológica entre os militares desencadeou uma série de golpes entre 1964 e 1982. O militar que permaneceu por mais tempo no poder foi o general Hugo Banzer, que empreendeu, em 1971, um golpe contra o governo de esquerda, do também general Juan José Torres. Banzer comandou o país até 1978, tendo seu governo marcado por uma dura repressão aos movimentos sociais e pela abertura do país ao capital estrangeiro. O regime de Banzer iniciou reformas econômicas, reabriu indústrias das minas de estanho ao investimento estrangeiro e esse regime tornou repressivo, abolindo o movimento trabalhista, suspendendo os direitos civis da população. Em 1978, Banzer renunciou, deixando o governo para uma junta militar. A má gestão dos militares bolivianos, junto com a queda dos preços dos minerais, levou o país a uma grave crise econômica, gerando a exportação ilegal de cocaína. Em 1980, o general Luiz Garcia Mesa deu um golpe de Estado, apoiado por paramilitares recrutados pelo criminoso de guerra nazista Klaus Barbie, pelo terrorista italiano Stefano della Chiale, implantando o que foi chamado de narcoditadura. Garcia Mesa implantou uma repressão brutal, com prisões e assassinatos. As forças paramilitares de Barbie e Kiali se fortaleceram. Garcia Mesa foi substituído por uma junta militar com uma alternância de poder até 1982, quando ocorreram eleições e a Bolívia voltou a ter um governo constitucional. Dentre as ditaduras latino-americanas, um caso diferente foi o do Peru, no qual os militares assumiram o poder em 1968 e estabeleceram o governo revolucionário das forças armadas, Com uma postura de esquerda, mas também ditatorial, o governo do general Juan Velasco Alvarado tomou medidas nacionalistas, como a estatização de empresas e a implantação da reforma agrária. No Peru, essa ditadura de esquerda tinha um discurso nacionalista. Alvarado realizou reforma agrária, aumentou o consumo no país, favorecendo a burguesia nacional e a classe média, eliminando as oligarquias. Seu governo acabou em 1975. Entre 1975 e 1980, o país teve dois governos civis. Porém, com a crise financeira, o país voltou a ter inflação acelerada e problemas internos, gerando um clima de desespero que fez surgir um grupo de guerrilha chamado Sendeiro Luminoso, que em espanhol significa caminho iluminado. Esse grupo tinha uma ideologia maoísta. Além do Sendeiro Luminoso, também surgiu outro grupo guerrilheiro, chamado Tupac Amaru. Esse nome é referência ao último líder indígena do Império Inca. Nesse clima de guerrilha, repressão das forças armadas e crise econômica, Alberto Fujimori tomou o poder. Ele foi eleito em 1990, mas em 1992, ele dissolveu o Congresso, fechou o Poder Judiciário e o Ministério Público, dando um alto golpe. Com o apoio das forças armadas, implantou um regime ditatorial extremamente repressivo, com uma política econômica ultraliberal, violações dos direitos humanos e da ordem institucional. Suas medidas antidemocráticas pioraram as atuações do Sendeiro Luminoso e do Tupac Amaru, que passaram a sequestrar autoridades estrangeiras. O Sendeiro Luminoso teve seus líderes presos e, após 1995, as ações do grupo tornaram-se bastante raras. Já o movimento revolucionário Tupac Amaru teve seu líder preso em 1992, mas o grupo continuou atuando, expandindo suas ações além das fronteiras do país. Em dezembro de 1996, o grupo teve atenção mundial ao invadir a Embaixada Japonesa e sequestrar 490 reféns. A situação se estendeu de dezembro de 1996 até abril de 1997. Ao longo dos meses, os sequestradores foram libertando aos reféns aos poucos. Porém, o presidente Fujimori ordenou a invasão do local onde eles estavam. A ação libertou 71 reféns, porém um foi morto. Todos os sequestradores acabaram mortos. O grupo foi desmobilizado e pouco soube falar deles atualmente. Em 2000, Fujimori renunciou e o Peru voltou a ser uma democracia. Porém, a atuação dos movimentos de guerrilha e o período ditatorial tornaram o Peru um dos países mais pobres de toda a América Latina. No início do século XX, a Nicarágua foi palco de uma guerrilha que buscava libertar o país da exploração estadunidense, que havia sido iniciada com a independência em 1838. O grupo liderado por Augusto César Sandino conseguiu expulsar as tropas estadunidenses. E em 1934, a Guarda Nacional, comandada por Anastácio Somoza Garcia, deu um golpe de Estado, assassinando o Sandino e implantando a ditadura militar somozista, que durou até 1979. Somoza controlou as oligarquias, apazigou as tensões políticas, perseguiu opositores e, com o apoio dos Estados Unidos, foi sucedido por seus familiares por 45 anos, até a Revolução Sandinista, em 1979. Os sandinistas tomaram o poder, organizaram a Junta Provisória de Reconstrução Nacional e convocaram eleições, terminando assim o período de ditadura somozista. O período mais sangrento e sombrio da história atual do Haiti se iniciou com a ditadura de François Duvalier. O regime de Duvalier montou um aparato de repressão militar que perseguiu, torturou e assassinou opositores. A repressão era encabeçada pela milícia secreta dos Tonton Makut, que em francês significa algo como bicho papão. Duvalier era médico, com atuação junto às comunidades rurais, combatendo a malária. Isso lhe valeu um apelido ligado ao sacerdócio voodoo de Papadoc. Em 1964, Papadoc promulgou uma Constituição, lhe concedendo um mandato vitalício e declarando seu filho como sucessor. Em 1971, Duvalier morreu. Seu filho, Jean-Claude Duvalier, chamado de Baby Doc, tinha 19 anos de idade e assumiu o governo mantendo o regime ditatorial de seu pai. Baby Doc governou até 1986, quando foi deposto por um golpe militar. Os militares governaram em uma ditadura que se estendeu até 1990, quando houve uma esperança tímida de democracia com a eleição do padre Jean-Bertrand Aristide. Aristide se reelegeu em 1994, com o auxílio dos Estados Unidos, mas seu governo não diminuiu o ciclo de violência, corrupção e miséria do país. Em 2003, Aristide fugiu para a África e o Haiti passou a ser área de intervenção da ONU. Em 2010, um terremoto devastou o país e, de lá para cá, o Haiti busca se reconstruir sob o governo democrático de Rovenel Moase. Durante o período de Guerra Fria, várias outras ditaduras se instalaram em outros países da América Latina. Não tinha como falar de todos os países latino-americanos, mas todas essas ditaduras tiveram em comum o apoio dos Estados Unidos, a intervenção da companhia de espionagem estadunidense, a CIA, além disso, a fortíssima repressão a oposições, violência, censura dos meios de comunicação e o discurso ideológico de combater uma suposta ameaça comunista.